E hoje o jogo é todo de branco, e aí três alterações aí entre os jogadores que estão no banco do técnico Léo Mendes. Cruzamento na área, tá livre, bateu na trave, sobrou, vai entrando, mais um, gol da Ferroviária! Ah, de novo pelo alto, hein? Na primeira deu travessão, na segunda foi pro fundo do gol, agora foi o Matheus Fernando. O Matheus Fernando, bem no pé canhoto, concentrado, autorizado, bateu pro gol e fez! O Matheus Fernando, bem no pé! O Matheus Fernando, bem no pé canhoto, bateu 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 no pé canhoto. Tchau, tchau. 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 Vai cruzar? Por baixo, Matheus Fernando tirou. Tchau. 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 Música Tchau, tchau.